Em um tempo remoto, onde o céu se confundia com as montanhas e os rios corriam como veias pelas florestas, havia um reino chamado Viltar, conhecido pela sua grandiosa tradição em treinar guerreiros alados. Estes guerreiros possuíam a habilidade de manipular o vento e voar com a leveza e a precisão das criaturas do céu. Entre todos, apenas um destacava-se por sua incrível velocidade e habilidade, Gotina, o guerreiro alado que carregava o título da libélula. Gotina nasceu na Vila de Land, uma pequena comunidade situada às margens do lago espelhado, famoso por suas águas límpidas e profundas. Desde criança, Gotina era fascinado pelas libélulas que deslizavam pela superfície da água, suas asas brilhando ao sol, rápidas e graciosas. Ele observava os movimentos dessas criaturas com profunda admiração e sonhava em voar com elas, não apenas através das correntes de ar, mas também com a agilidade e liberdade que essas pequenas criaturas exibiam. Aos 12 anos, Gotina começou seu treinamento no Palácio dos Ventos, localizado no topo das montanhas enubladas. Sob a tutela do Mestre Zivrin, um dos guerreiros alados mais respeitados da história, Gotina rapidamente demonstrou um talento natural para o combate aéreo. Ele era ágil e seus reflexos, incomparáveis. Ainda assim, havia algo que o impedia de atingir seu potencial máximo, a falta de conexão espiritual com o vento. Sem essa conexão, nenhum guerreiro alado conseguia dominar as artes suplemas do voo. Durante uma noite de meditação profunda, Gotina teve uma visão, uma libélula gigante, cujas asas pareciam feitas de prata e luz, pairava sobre ele e sussurrava em uma língua antiga. No sussurro, Gotina compreendeu o que precisava ser feito para ganhar a benção dos céus. Era preciso encontrar o Lago da Luz Eterna, um lugar escondido nas profundezas da Floresta das Sangras, onde dizem que o espírito das libélulas coadava aos segredos do vento. Determinado, Gotina partiu em uma jornada perigosa, onde enfrentou feras terríveis e forças das trevas que tentavam desviá-lo do caminho. Mas nada o impediu, sua determinação era inabalável, e finalmente ele chegou ao Lago da Luz Eterna. Lá, ele encontrou o espírito das libélulas, uma criatura majestosa feita de pura energia e sabedoria ancestral. Por que você busca o poder da velocidade? Jovem guerreiro, perguntou o espírito com uma voz que parecia ecoar pela alma de Gotina. Eu busco a liberdade. Quero voar além dos limites do vento, sentir a verdadeira essência do céu e proteger aqueles que não podem voar, respondeu Gotina com sinceridade. O espírito, tocado pela pureza do desejo de Gotina, concedeu-lhe a benção das libélulas. Com isso, Gotina tornou-se mais do que um guerreiro alado. Ele se transformou na encarnação da velocidade da libélula. Suas asas, agora embuidas de energia prateada, refletiam a luz do sol de uma forma que hipnotizava seus inimigos e os deixava confusos. Sua velocidade era tão impressionante que, quando Gotina voava, ele deixava rastros luminosos no céu, como se o próprio vento estivesse sendo cortado em fios de luz. Ao retornar ao seu reino, Gotina encontrou Viltar Sobataki. Uma antiga força maligna, o exército dos senhores da sombra, comandado pelo cruel senhor Vorati, havia ressurgido e se espalhava como uma praga, destruindo Vila de Juzi, engolindo tudo em escuridão. O reino estava à beira do colapso, e até mesmo os mais poderosos guerreiros alados estavam sendo derrotados. Foi então que Gotina, agora conhecido como o guerreiro alado da velocidade da libélula, liderou a resistência.